Não, irmão. Não deve ser tão foda assim, pô. Tá ligado? Aí o Albertini manda aqui. Fala Charles... Não, é outro. Fala Charles de Monarca Igor. Primeiramente, queria parabenizar o Charles pela luta e pedir um salve pra equipe DBF de Jabuti Cabal. Também gostaria de saber se você acha possível alguém como eu, que começou a treinar luta há dois anos, se tornar um lutador de alto nível. Valeu, abraços. Tu acha que tem uma idade máxima pra tu começar? É. Família DBF, né? Cara, eu acho que na realidade não tem idade. O que manda muito é o quanto... Ah, meio que tem, vai. Cara, eu acho que não, de verdade. Sabe por quê? O que manda muito é a sua vontade, o quanto você treina, o quanto você se dedica. Cara, eu vejo o cara que às vezes tem uma certa idade que bate na monecada nova em tudo. Não, tá, mas esse cara que tem uma certa idade, ele começou a treinar mó tempão. Não, tem cara que começou a treinar agora. É? Velho. Entendeu? Só que ele se dedica mais do que um moleque novo. Entendi. Então, o que acontece? Ele é um homem com cara formado, ele é um homem formado, não um moleque. Então, tipo, ele consegue fazer o trampo acontecer. Então, tipo assim, o que manda muito é a sua cabeça, o quanto você quer de verdade, o quanto você acredita. Beleza. Então, dá, cara. Vai lá, treina, bota na reta, velho. É, velho. Se dedica. Confia. O Cortes Podcast mandou salve, 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 família. Hoje completo minha segunda semana no jiu-jitsu. Depois de tantos flows com lutadores, resolvi começar. Já mudou minha vida. Hoje fiz minha primeira submissão. Sensação indescritível. Abraços pra vocês. Aí, ó. A hora, jiu-jitsu, jiu-jitsu é o bagulho, a raiz do negócio. Tá batendo nos caras, filho. Aí, ó, vacio, Alec. O Ensino Certo mandou uma propaganda aqui, ó. Pra quem precisa terminar os estudos, a Ensino Certo pode ajudar. Se você parou no Ensino Médio ou Fundamental, faça nosso supletivo à distância. Opa, esse é pra mim. O supletivo mais conhecido do Brasil. Nosso WhatsApp é 11-99893-6570. De novo. 11-99893-6570. Desconto especial hoje. Terminou.